Farmacêuticos afirmam, cortes no orçamento podem reduzir o alcance do programa Farmácia Popular e prejudicar milhares de famílias na região de Araraquara. É claro que pelo Brasil são milhões, mas como esse é um programa já consolidado, que está presente no país inteiro, daqui da nossa região, você tem milhares de pessoas que são beneficiadas, atendidas pela Farmácia Popular. Profissionais ouvidos pelo repórter Marcelo Bonholli afirmam que não raramente pessoas em tratamento deixam de adquirir medicamento quando, por algum motivo, não há oferta gratuita pelo programa. Houve, inclusive, um caso de que o farmacêutico presenciou, a pessoa não tinha 1,50 na ausência da gratuidade para pagar o medicamento. O Bonholli foi a campo e traz os detalhes. Madalena, veja só, o programa Farmácia Popular é um programa muito importante do governo federal que atende milhares de pessoas na nossa cidade e em toda a nossa região. Veja só que o governo federal tem a intenção de reduzir em 60% o gasto com este programa social. Neste caso, nós fomos nas farmácias de bairros da nossa cidade para verificar o que pensa e como é atendido e quem são as pessoas atendidas pelos farmacêuticos no programa Farmácia Popular. Veja a opinião deles. E vai ser um problema, porque eles vão sentir a falta, né, com a falta desses medicamentos. E quais são as enfermidades que esses medicamentos cobrem, que o projeto atende? Medicamentos de pressão, diabetes, colesterol, triglicérides. Prensas graves, então. Isso, isso. E vai ser um problema para a parte financeira deles adquirir todos esses medicamentos, né. Tem alguns pacientes que utilizam todos eles. Saem com bastante medicamentos aí, vai fazer muita falta. E antes desse corte, você já vem tendo problemas com o projeto Farmácia Popular? Sim, durante esse ano a gente já enfrentou alguns problemas financeiros. Porque a gente faz a aquisição do medicamento, a gente paga o boleto. E essa verba depois não está vindo do governo. Está com atraso aí de dois a três meses para pagamento. E aí a gente que tem que ir arcando com esses custos até o Farmácia Popular reembolsar a gente. Em média, a gente atende 30, 40 pessoas, dias. Dá aí umas 800, 800 e poucas pessoas. E esses remédios que vocês atendem, eles atendem que tipo de enfermidades que as pessoas vêm buscar? Quais os problemas que elas têm que esses remédios atendem? A maioria é hipertenso, né. Hipertenso e diabetes. Certo. E nesse caso, a gente recebeu a informação de que o governo federal estaria retirando 60% desse valor para 2023. Isso atingiria uma grande quantidade de pessoas necessitadas mesmo. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bom, a maioria não vai conseguir comprar remédio. Porque ele tem um custo alto, mas no programa é um programa. E aí ele tem já a facilidade da gente estar comprando e a maioria do pessoal não ia conseguir repor esses remédios por causa do bolso. Não vai tomar. Não vai tomar. O que o senhor acha da diminuição desse valor para 2023? Bom, eu acho que já recebi uma informação que foi cancelado isso. Não vai ter mais esse corte, né. Que a gente não sabia. 60% podia ser tanto no hipertenso, como no diabético, como... Não dá para... Parte do projeto seria... É. Não dá para saber qual parte que é. Ou seja, de alergias, né. De bronquites, essas coisas assim. E aqui na farmácia do senhor, no bairro do Secap, vem muitas pessoas carentes mesmo, que não teriam condição de forma alguma de comprar esse remédio. Graças a esses remédios que o pessoal consegue se tratar. É uma dificuldade grande para eles. Porque tem gente que não consegue levar uma civastatina por causa de pagar a outra parte que o governo não paga. E quando sairia, por exemplo, uma civastatina se não tivesse esse subsídio do governo? Ó, uma civastatina, eu vendo ela sem o subsídio do governo, eu vendo ela a 18 reais. E ela sairia para essas pessoas a quanto? A de 20, 1,50 e a de 40, 3 reais. A gente atende em torno de umas 300 pessoas, tá, por mês. E pessoas carentes, que realmente precisam desse programa. Geralmente são pessoas que não teriam condições de comprar se não tivesse o programa farmácia popular? Sim, com certeza. Tem até medicamentos que tem um subsídio, né. A pessoa tem que pagar uma quantia muito baixa, 1,50. O medicamento, às vezes, a pessoa não tem nem esse valor para estar passando, para estar pagando. E esses medicamentos que a pessoa chega a pagar algum valor, eles custam mais que 30, 40 reais, é isso? Não, não. Somente um medicamento custa em torno de 20, pouquinho, mas é raro sair. Não tem muito. O que costuma mais sair é de 1,50, que é o civastatina, colesterol. Outra pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. O governo federal, ele tem a intenção de diminuir 60% do investimento no projeto farmácia popular. Isso afetaria muito as pessoas que vêm até a farmácia? Com certeza. Por causa disso mesmo que eu falei. Esse tipo de medicamento, por ter um valor muito baixo, que a pessoa tem que repassar, 1,50, às vezes, a pessoa nem tem. Ela deixa de pegar o medicamento, que é um valor muito baixo, né, para ela pegar praticamente de graça, né, porque ela não tem condições. E o restante, então, ela vai deixar de tomar. E quais as enfermidades que esses medicamentos atingem? O que que cobre esses medicamentos que as pessoas vêm buscar? Quais as enfermidades? Seria medicamento para pressão, para diabetes, colesterol. Então, é bem preocupante mesmo isso. Bom, está aí a fala, então, da farmacêutica também, do CELM-D, do Vale do Sol, do CECAP. Bom, ele circulou por bairros diferentes, né, porque o depoimento do profissional é sempre mais focado realmente numa realidade. Sabe o que acontece, Madalena? Existem programas que são de governos e existem programas que são de Estado. Alguns, porque são realmente do Estado, por exemplo, justiça eleitoral, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, e vai estar lá independente de quem estiver ocupando o cargo. Mas alguns são incorporados pelo Estado pela importância e pelo alcance que tem. Por exemplo, para a população visualizar o SAMU. O SAMU foi criado num determinado governo, mas não pode se falar que é uma política de governo. O SAMU, pelo alcance, pela assimilação, pela importância, é um programa de Estado. Independente de quem lá se sentar, quem colocar a faixa de presidente ou de ministro, não pode tirar o SAMU, não pode reduzir o SAMU. Tem que ampliar o alcance, porque é um programa de Estado. O farmácia popular também, porque já faz parte realmente da economia brasileira, das farmácias, do setor farmacêutico, e faz parte principalmente do atendimento básico a tratamentos contínuos, medicamentos de uso contínuos. Porque houve um momento nesse país que um percentual grande de pertences não se tratavam, ou não davam continuidade ao seu tratamento. Diabetes, mesma coisa. E o setor de saúde economiza quando custeia, cria as condições para que essa pessoa tenha o tratamento de graça ou subsidiado. Porque se o governo acha que vai fazer uma grande economia de não custear o medicamento, bobagem, bobagem, porque em 12 meses, não precisa pensar em uma década não, em 12 meses vai estar internando essas pessoas, tratando um infartado, um AVC ou um agravamento do diabetes, no sistema de saúde, pagando mais caro para curar um povo doente e não manter a saúde. Isso é um programa de Estado, Madalena. Foi o que o Bonholli acabou localizando. Porque muitos farmacêuticos disseram a ele, ele falou, olha, você no primeiro momento pode até nem sentir, mas daqui a pouquinho as pessoas que dêem tomar remédio para colesterol, diabetes, vão acabar internado. Aí vai ficar mais caro a emenda que o solito. Eu entendo, viu, Luiz Antônio, viu, Chico, viu, Ernesto, viu, Fernando, que o governo enfrentou dificuldades com a pandemia, está faltando dinheiro, mas o governo tem que buscar outros locais. Tem razão, Luiz Antônio, isso é um programa de Estado, isso não pode cortar. O SAMU, por exemplo, não pode cortar. O programa de farmácia popular não pode cortar, independente de quem fez. Você entende? Então o governo, ele está errando, porque ele não pode mexer em educação e saúde. Saúde, educação e principalmente alguns programas. Tem que buscar outras alternativas. Uma delas é se emendas secretas. Por que emendas secretas? Se a emenda já, de uma forma clara, você vê aí muitos benefícios que são duvidosos, imagine você numa emenda secreta. Então, o governo está fazendo uma besteira atrás da outra, no desespero de uma eleição. Você entende? Por isso que eu acho que a reeleição tem que ser extinta, tem que ser extirpada, porque não pode ser possível que um governo faça tanta besteira para tentar, logicamente, beneficiar os seus. E aí é que está o negócio. Ele se engana, porque isso vai atingir aquele que está exatamente sendo mais atingido, que é os eleitores mais pobres. É um absurdo o que pode fazer esse governo. É completamente desproposital. Agora, o governo tem uma equipe que pensa. Será que foi a cabeça do presidente da República? Eu acho que não. Eu acho que foi da sua equipe, né? Não é, Ernesto? Porque é impossível alguém ter uma ideia, mas tão absurda como essa, cortar um programa de Estado como esse. Lamentável, Ernesto. Madalena, é o tipo da economia burra. E não tem outro nome para isso, porque é uma economia realmente burra. Para cada um real que você vai economizar, no mínimo, você vai gastar dez depois no SUS. Eu fui atrás dos números. Foi alocado para o Farmácia Popular, esse ano, 2,04 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Se a gente pensar no orçamento secreto, você que gosta sempre de tocar nesse assunto, Madalena, que está aí, sei lá, por volta de 20 bilhões, daria para pagar dez vezes o programa Farmácia Popular. Então, a gente sabe muito bem de onde pode vir o dinheiro. Eles querem reduzir isso para 842 milhões de reais. Ou seja, uma economia de aproximadamente 1,2 bilhão. O que isso vai resolver? Isso vai aumentar muito a fila do SUS e do atendimento, e nós vamos ter que ficar correndo atrás do prejuízo. Em vez de manter uma população saudável, nós vamos ter que ficar tratando gente doente. Eu sou obrigado a concordar 100% com o posicionamento do Luiz Antônio, quando ele fala, esquece quem criou isso, foi uma boa ideia, isso tem que ser abraçado pelos governos e virar uma política de Estado. Isso não deve ser motivo nem para se fazer economia porca, e muito menos ser usado para qualquer motivo eleitoral. Isso é um direito que foi conquistado pela população e é uma maneira extremamente inteligente. Você manter a população saudável para depois não ter que pagar tratamentos caríssimos para tentar recuperar a saúde dessas pessoas, Magdalena. Não tenho dúvida que foi um erro muito grande da equipe econômica do governo federal em encaminhar no orçamento para 2023 esse corte de aproximadamente 2 bilhões no programa Farmácia Popular. Porque há duas modalidades do programa, uma que oferece medicamento gratuito e outra que oferece medicamento com até 90% de desconto. Então, é claro que agora o governo federal, o presidente, está sentindo esse desgaste na sua campanha para a reeleição. Agora, eu estava analisando os números, esses 2 bi que vão ser cortados, estão propostos a cortes no orçamento, é o mesmo valor, 2 bilhões, que os candidatos a deputados, deputado federal, movimentaram até agora na sua campanha eleitoral, de fundo partidário e fundo eleitoral. Só para você ter uma ideia como a gente precisa fazer uma mudança para a gente tentar enxugar a máquina de uma forma geral na política brasileira. E eu estou falando isso, estou citando só, até agora, e só deputados, 2 bilhões. Vamos chegar a aproximadamente 5 bi, é todo o orçamento para a campanha eleitoral de 2022. Então, nós temos que fazer mudanças cortes em todos os poderes da República, temos que enxugar também, quando se fala de campanha eleitoral, porque hoje, praticamente você não vê hoje o candidato, Fernando Ferreira, gastando sola de sapato, como se fazia antigamente. Hoje eles estão mais nas redes sociais, em programas de rádio, de televisão. Então, é possível também reduzir esse custo. Então, errou sim a equipe econômica do governo federal, está sentindo o peso agora na campanha eleitoral, vai ter que encontrar uma alternativa caso o presidente seja reeleito. O seu diagnóstico é triste também, né, Chico? E é verdadeiro, né, só vamos rever isso porque trouxe um impacto eleitoral. Então, não é na saúde das pessoas, é no resultado da eleição, né, ameaçou a minha reeleição, então eu posso topar rever. Não reviu, né, sinalizou que, olha, nós vamos fazer alguns estudos para ver se é possível mexer. Você tem toda a razão, nós temos muitas frentes que daria para recuperar esse dinheiro. Inclusive, por exemplo, as próteses penianas pagas para as Forças Armadas, leite condensado, viagra, picanha, quer dizer, você vai nas Forças Armadas, você vai no Judiciário, você vai no Executivo, você vai no próprio Legislativo, você tem dinheiro, tem dinheiro. A questão é a prioridade que se dá a esse recurso.